Fique à vontade que o programa é seu. Meg, eu sou guarulhense, né? Você é guarulhense? Olha que legal, eu não imaginava isso. Nascido aqui na Santa Casa de Guarulhos. Sou aqui, sou apaixonado por Guarulhos. Nossa, você me surpreendeu agora. Tô com esse sotaque meio nordestino, meio atrapalhado, porque eu morei 15 anos na região do Nordeste, né? Ah, entendi agora. Passei um bom tempo na Bahia. Quero mandar um beijo também pro pessoal baiano. Me acolheram muito bem lá na Bahia, na região de Nova Açores, Iambupe, Feira de Santana. Então eu tive um projeto lá com a banda, na época, chamado Swing da Noite. Aí depois de lá, fui pra Aracaju, onde tive a felicidade e a honra de passar pela empresa Calcinha Preta, quero deixar bem claro, empresa Calcinha Preta. Lá dentro trabalhei com a banda Mulheres Perdidas, tive uma dupla sertaneja, chamado Max e Lucas também. Foi uma das duplas que despontaram. Chegamos a ser o número um em muitas rádios lá, disputando com o Leonardo, com o Zezé, com vários outros artistas de nível nacional, né? Que legal. E sem pagar. Na raça mesmo, como se diz, né? É, é. Que é o difícil, né? Exatamente. E principalmente, né, Max, principalmente hoje em dia, que tudo visualiza dinheiro. Verdade. Quando se tem essa abertura, tem mais a que aproveitar mesmo, né? Com certeza. Principalmente, Meg, nós que somos artistas, assim, que vêm da família humilde, pra você conquistar hoje espaço em rádio e televisão, é muito difícil. Assim. Sabe que são poucas as pessoas como vocês que realmente dão oportunidade pra que o pequeno artista, ele mostre o seu trabalho. Sim. Tem vários e vários talentos aí perdidos no Brasil, muita gente boa, que não tem condições. De não ter um espaço. Além de não ter o tal do faz-me-rir, que é o tal, às vezes, de você pagar aquele jabazinho na televisão, os grandes artistas procuram ofuscar, geralmente, quando tem talentos, que começa a querer ganhar uma certa proporção diante das cidades, dos lugares, é por isso que tem aquele ditado, diz que santo de casa não faz milagre. Como eu tô te dizendo, eu passei 15 anos fora daqui pra tentar buscar espaço lá fora. Porque, geralmente, na nossa cidade, as pessoas não valorizam. Eu acho importante a gente valorizar a Meg, a gente valorizar as pessoas aqui de Guarulhos, sem desmerecer, claro, aqueles que vêm de fora. Não é verdade? É aquilo que eu falo, a oportunidade tem que ser dada, né? Com certeza. O que pode é se fechar. E eu falo muito isso aqui, Marques, porque eu noto a dificuldade que os artistas de Guarulhos, que nem você natural daqui, eu não sabia, você teve que sair daqui pra procurar espaço lá fora, sendo que a nossa cidade é enorme, tem várias opções. Guarulhos, é. E eles estão fechados numa panelinha que parece que não tem espaço pros novos. Então, eu falo direto, gente, vamos valorizar o que a gente tem na nossa cidade. Justamente. Porque dá pra gente fazer um trabalho, todo mundo ganhando um pouquinho, né, Marques? É, é verdade. E abrindo essa oportunidade, porque, infelizmente, é isso mesmo que falta. E esse é o intuito do meu programa, desde que eu comecei aqui com a Dalíton News, foi exatamente abrir esse espaço pra vocês. Nossa, eu fico muito agradecido. Eu falo em nome de todos os artistas aqui, principalmente de Guarulhos, porque a gente vê a nossa maior referência musical em Guarulhos foi os mamones. Sim. Concorda? Eles alcançaram, assim, um estrelato muito grandioso, graças a Deus, e ao trabalho deles. E também foram muito humilhados dentro de Guarulhos. Foram bastante mesmo. É verdade. Nossa, eles sofreram muito. Eu lembro. Acredito que você tinha conhecido até com este amizade. Tinha, conhecia eles. Com a Utopia, né? Sim, ele conhecia. Inclusive, uns 15 dias atrás, na Virada Cultural, eu conversei com o pai Dudinho. E deu brando. Quero mandar um abraço pra toda a família dos mamonas aí. Assim, eles levaram o nome da nossa cidade pra todo mundo. Não foi nem só pro estado de São Paulo, nem pro Brasil. E é uma honra você falar. Ah, por exemplo, quando eu viajava, aí eu sou de Guarulhos. Nossa, você era da terra dos mamonas. É, hoje em dia a gente tem, né? Esse rótulo, que é muito bom, né, Marques? E é, continua sendo a nossa referência aos mamonas assassina. Então, Guarulhos, como uma cidade tão grande e tão rica, indiferente da condição política ou social, nós temos vários artistas maravilhosos que precisam ter oportunidade e que a cidade realmente abraça esses artistas. Porque, olha, é doído, Mag, quando você vê um artista vir pra cá num show, principalmente pra prefeitura, e fazer um show de 500 mil, de 300 mil, e quando um artista daqui da cidade pede pra tocar por 5 mil reais, eles falam que é caro. É um absurdo. É um absurdo. Mas você sabe que agora é isso, né, Marques? Graças a Deus que esse novo prefeito aí muitas coisas estão mudando. Com certeza. Eu não sei até se você já está sabendo, mas ele me deu uma abertura pra gente estar fazendo um show em Guarulhos, um show beneficente com todos os artistas que participam no meu programa. E a entrada vai ser um quilo de alimentos não perecíveis exatamente pra as casas, os bares que não assistem a Meg, que às vezes preferem nem ligar, né, no nosso aplicativo pra saber o que acontece na nossa cidade. eles terem essa oportunidade de saber que a gente tem artistas bons tão quanto você e dar essa oportunidade. Tanto é que eu já estou falando pra galera, já vem, conversa comigo, todo mundo, eu quero uma faixa lá e vai, se apresenta uma hora, faz o seu merchandising e de quebra ainda ajuda na obra social, né, para os mais necessitados. Com a porra, é muito bom. Isso aí é muito legal. E a gente precisa valorizar, né, não só os artistas como músicos, mas também em vários outros tipos de atividades culturais. Deixa eu aproveitar aqui, ó, beijo, Márcio Lero. Dia 25 é nóis no meu aniversário lá na parte celestino. Meu DJ, gente boa. Oi, Cris, minha amiga lá do Plínio, que também a gente vai estar juntos no dia 24. Galera, obrigado pela audiência. Evelyn. Evelyn Macedo. Beijão também, tá? Obrigado também. Gosto muito da nossa cidade, gatona. Claro, a gente tem que vestigiar a nossa cidade, né, suas lindas. Ó, Max Mello tá aqui, eu quero vocês assistindo o show dele lá, sexta-feira, que vai ser um arraso no caneco. Vou pedir agora pra ele cantar uma musiquinha especial pra vocês aí, meu povo lindo. Vamos embora, vamos cantar. Canta uma musiquinha apaixonada aí, o que você quiser, vai. Eu quero cantar um pedacinho do amor aqui, que é hoje a grande realidade dos bares, né? Ah, é? Eu quero oferecer especialmente pro meu querido, eu não falo porque ele é meu paizão, o Amarindo. O Amarindo é coisa nossa. É, o Amarindo é nada. Tá um pouco dodói, por isso que ela não veio, tá? É. Mas acho que daqui a pouquinho ela vai estar lá, não vai? Vai. E ó, gente, saindo daqui, eu vou direto pro caneco. Iremos. bar lá, o Ronaldo da Adega 33. Ô, Ronaldo! Rapaz, eu quero mandar um grande abraço ao Ronaldo. Tive a oportunidade de cantar lá na Adega 33, uma das casas mais bonitas. Não é de Guarulhos, não, tá? É do Brasil. Eu estive lá semana passada com duas artistas minhas, que inclusive o Manu pôde aqui. E estive também lá em primeira mão, falando que Gaviões vai fazer o Samerreiro de Guarulhos. O Amarindo é legal, rapaz. Foi lá na Adega. Muito bom. Breve o quê? meu senhor. E ó, eu quero fazer um show lá, viu? Casa do show? Eu quero fazer um show lá. É o senhor que tá falando. É uma casa maravilhosa, eu quero gravar até meu clipe lá, um pedacinho do clipe que nós vamos estar gravando agora. E eu vou lá pra gente poder gravar. Com fé em Deus. Vou cantar um pedacinho numa música aqui. Posso, Meg? Canta um pedacinho de uma música, que você gosta e vai dessa música. Tem outra participação de Paulinha da Calcinha Preta gravando esse clipe comigo lá na Fazenda lá no Mato Grosso. Olha que legal. Tá fazendo o Amarildo lá. Aí a música é mais ou menos assim, ó. A gente tá aqui no programa da Meg Hora e Verão Vivo. Meu Deus, me diz o que eu faço agora. Meu Deus, na rua eu vivo agora. Ó, e tem um barato com o Miguel Cedê, hein? Eu levei uma rasteira na vida E um outro safado e bandida Que tanto eu me dediquei Agora me diz que não presto Que só estraguei os teus sonhos Confesso, não posso negar Esse amor foi engano Arrocha aí! Não posso de um pobre cigano Os pares bebendo e chorando Se eu guardo, eu não quero roubar Vou dormir neste banco Olha que delícia! Gente, olha quanta gente Mandando beijo pro Max O Sid Clay A Cristiane, minha amiga Que vai fazer aniversário logo, logo também Né, Cris? Todo ano você faz comigo A Cris Teróide A Lia, Luan Gente, adoro vocês, viu? Ó, hoje tá meio ruim aqui A transmissão da Doma travadinha Mas tenha paciência aqui Já, já Volta ao normal aí Com certeza Vamos chamando no mamão Ah, tá chique Nós estamos chique, né, Nelsinho? Vamos ver que tá a audiência, Nelsinho? Tá bombando, né, audiência? Graças a Deus Vamos aproveitar, então Eu vou falar aqui dos meus patrocinadores Oficial Que é o Caneco Que fica na Otávio Braga de Mesquita Número 60 Lembrando que a próxima sexta-feira, gente É Max Mello lá fazendo show Na reinauguração da casa Vale a pena você ir conhecer Novo palco, nova iluminação Open bar Lembrando que o convite tem comprado Antecipado pra sair um pouquinho mais em conta Se não, você paga um pouquinho mais caro Me chama aí que eu passo as coordenadas pra vocês, tá? E na nova programação do Caneco Que eu falo que deu a louca no alemão No amarildo Então, toda semana você tem Uma atração diferenciada nos palcos E também promoções diversas Pra você se divertir Curtir e beber com moderação Com certeza Fala, Nelsinho Tem algum recadinho? Tá chique, meu decote? Tá chique? O que foi? Que delícia, bem! Oi, Lia Lua Beijo Então, e também O novo patrocinador aqui Que é o novo Rei da Breja Olha o Marcos aqui Alô, Rei da Breja, meus amigos Rei da Breja de quarta e quinta-feira Tem o Happy Hour A partir das 17 horas Com muito caldo Tulipa Futebol no telão Na quinta-feira Noite do Modão Com a dupla Adriana e Luciano Prato principal Rabada com mandioca Olha que delícia Coisa boa Comi uma rabada ontem com a Marilda É, nem me convidaram, hein? Ah, mas Foi chateada Depois do ensaio, cara Você imagina Assim que é bom A uma da manhã Mas eles foram lá no Estadão? Lá no Estadão em São Paulo, não? Não, eu fui aqui pra ativismo Nem me chamaram Na próxima você tá convidada Agora eu fiquei sabendo que você cozinha muito bem Adoro Quem vai cozinhar a rabada Olha, vamos comer a rabada da Meg Ai, que delícia! Vai dar um negócio Mas vamos poder comer sua rabada, Meg? Come, vocês vão adorar Ai, que delícia, Meg Então, e de sexta-feira Lá no Rei da Breja Já tem pagode Com o grupo risueto Sabadão tem balada sertaneja A partir das 21 horas E no domingo A partir das 16 Tem o nosso cebola lá Também fazendo sambinha ao vivo O WhatsApp de lá é o 95433279 A minha patrocinadora A Jo cabeleireira Do novo salão da Jo Que cuida dos meus cabelinhos Na Rua Sebastião do Santos 249 A Nina Estética No 982796236 A Mina Buffet Que vai fazer todos os bolos Dos meus seis aniversários Seis festa pra vocês Porque o aniversário é meu Mas quem ganha é vocês Com certeza A Mina Buffet A Monique Jander Um abraço pra galera do Padre Celestino E a Blonde Blunet da Lisa A gente que veste Aqui ó Só a roupa top Tudo lá da Blonde Blunet Vai lá que tem um descontinho Olha lá o menino Te mandando um abraço Um abração meu amigão Fica na paz aí tá Então e a Blonde Blunet É lá na Torre Estivar G870 No 983-8456-54 Fala que veio aqui No programa da Mer Que ela te dá um desconto Aí sim Então Mags Eu vou te falar de novo Porque eu fiquei muito boquiaberta Com essa novidade Que eu não sabia Que você era guarulense Muito bom Porque Eu sou apaixonada pela minha cidade Eu também sou apaixonada Eu sou guarulense também Guarulense nata Os meus pais eram pernambucanos Tenho assim Um amor grande pela minha cidade E costumo É nossa né Com certeza E costumo dizer Que é por isso Que eu brigo E morro por Guarulhos Vamos fazer a diferença Vamos trabalhar unidos É verdade Né Ajudando nossos artistas Ajudando as pessoas mais necessitadas Gente A minha página Graças a Deus Você vai olhar Tem sempre lá Uma obra social Alguém querendo ajudar Com alguma coisinha Oi Joaquim Oi Peninha Beijo meninos É Ajudar nas minhas ações Então Mags Eu costumo dizer Que não tem coisa Mais gratificante Do que você poder Ajudar com tão pouco E poucas pessoas Preferem ficar só falando E não faz nada Né Então eu dou sempre Esse chacoalhão Aqui no nosso público Porque eu sei Que eles gostam de mim Pela minha simplicidade E pela minha sinceridade Olha lá O Joaquim Manuel É da dupla Né É dos meninos lá Do Ai Da música Da música Da Bote Azul Não é Aê Joaquim Conheci Boa 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 É o hino dos bares Doente de amor Procurem remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Me curar a dor Tá sozinha de novo Doente de amor Joaquim Manuel O dono do bar falou assim Rapaz Você canta Boa Boa Azul Aí eu falei Rapaz Eu não sei Ele falou Então guarde suas coisas Vai embora Quando você Jura Você volta É o hino É o hino É o hino dos bares É o hino dos bares É o hino dos bares Beijo Beijo pra você Beijo pra você e pra Jéssica Muita felicidade Muita felicidade pra vocês Meu afilhado lindo Melhor Meu sobrinho lindo Afilhado É que é tanta emoção Gente Então Marques Mas você vê Os meninos A humildade Faz na verdade O artista E é o que eu falo sempre Eu bato nessa Nessa pauta Sempre A gente sendo humilde A gente consegue Tanta coisa Verdade Agora esse pessoal Que já tem Estrela Que leva aquela estrela Esquece que um dia Estava lá embaixo Você falou uma coisa Muito importante Outra coisa A gente faz shows Assim com vários artistas Eu trabalhei em algumas bandas De nome nacional E uma coisa Que eu prestei muita atenção Tem artista Que ele faz de tudo Pra estar com o povo Sim Ele diz Eu quero ser famoso Eu quero viver bem Da música Da instabilidade Aí quando ele consegue Tudo isso Ele foge do povo Não dá pra assim entender Cadê a humildade Eu digo uma coisa Que o ser humano Ele já nasce humilde Você não vira uma pessoa humilde Quando você tenta ser uma pessoa Que você não é Você é falso Verdade Então você veste uma máscara E toda máscara tem a hora certa De cair Porque Deus não permite Que a gente consiga viver Com pessoas Que não tem humildade Realmente de coração É como você estava dizendo Se todos nós Fizer um pouquinho Se torna assim Grandemente Na vida Aquela corrente Não é verdade? É a corrente Da paz Da verdade Do amor E com amor A gente constrói Tanta coisa boa Com certeza É sim Aquilo que eu falo Por isso que eu peço Sempre para o meu público Continue assim Na humildade Continue ajudando a Meg E eu né Max O meu trabalho Junto com vocês artistas E junto com o povo É exatamente Mostrar a diferença Eu vou mesmo Se você falar Meg vai lá em casa Eu tenho um saco de roupa Para doar Eu não tenho tempo de ir lá Faz isso para mim Porque você sabe Que realmente vai ser feito Justamente Então essa credibilidade Eu trabalho em cima dela Sempre Para poder o público Ter a certeza De que realmente E faz por alguém Se olhar para quem Exatamente Então a pessoa sabe Onde está Se quiser ir lá Ver aquela jaquetinha Aquela blusa Que está lá Para ajudar um velhinho O pessoal do câncer Que é a galera Que eu ajudo bastante Lena te amo Manda um beijo para a véia Estou morrendo de saudade A Erika e Manoel A Erika não perde o programa A Erika Vamos estar comigo Lá sexta-feira Lena Bora Leva a véia lá Para o Caneco Sexta-feira Open Bar Gente Caneco Só com promoção boa E sexta-feira Show de Max Mello Quero ver quem vai ser A primeira Que vai mandar para mim Lá no meu message Ou no meu WhatsApp Que eu vou olhar Para o horário Para ganhar a camiseta Do Max E ganhar o autógrafo Dele Lá na sexta-feira Oi Dori Meu parceiro aqui Dori também tem O programa aqui O desafio da Várzea Que você vai ganhar também Vai ter um monte de coisa legal Mas Max Fala Alguma coisa Que você de repente Tem vontade de falar E nunca teve a oportunidade Sei lá Faz o que você quiser Que o programa é assim Na realidade Assim O que eu queria falar muito Não só aqui Como qualquer outro programa Nunca tive a oportunidade Como eu tive agora com você Estou tão à vontade com você É Tem programas que a gente É só você me convidar Já vou pegar um colchãozinho Vai ficar no fundo aqui No estúdio Já estou convidado Tem tanta comida boa lá atrás Que vocês nem imaginam Tem Você viu Gente Gente A festa junina aqui Já começou É Quentão Pipoca Tem tudo aqui Hoje o bailão Vai até as quatro Você entendeu Muito eu queria falar Sempre tive vontade Nunca tive oportunidade Certo Foi a respeito da valorização Das pessoas Assim Do próprio município Da própria Da cidade Valorizar mais os artistas Realmente Entendeu E os artistas também Se dá valor Porque também tem esse lance Tem muito artista Que não se valoriza Aí não pode cobrar Nada de ninguém O valor já parte Começa da gente Então pra gente Querer cobrar alguma coisa A gente tem que se policiar Então Max Mas você sabe que Nós estamos batendo nessa pauta Desde o início do programa Como eu falo sempre Você sabe que Graças a Deus Esse era o meu intuito E realmente As coisas estão acontecendo Já estão começando a enxergar Esse lado Que a gente está batendo Graças a Deus Valorizar mais a galerinha Daqui mesmo Participar das ações Fazer essas coisas Que é o que eu te falei É verdade A gente dando um lado a lado É tudo mais fácil Mas me conta É uma pergunta Que não quer calar Porque eu sei que O povo Hoje eu estou com blusinha Não estou sentindo frio Na verdade Quem me conhece Sabe que eu não sinto frio Mas eu não vou falar A frase que vocês falam Que vai ficar feio Então Solteiro ou casado Max Mello? Um pouco enrolado Igual que eu Eu estou um pouco enrolado Está vendo né gente Oi Bete Mas eu vou dizer um negócio É aquela coisa Eu sou casado Com o meu público Na realidade O meu compromisso É com as pessoas Que me valorizam Sabe As pessoas que Me ajudam Que correm comigo Nesse mesmo sonho Às vezes não pode ir no show Mas está ali Orando por mim Que eu peço muito Gente Muita oração Porque hoje em dia O nosso lado espiritual É impressionante A inveja Ela destrói qualquer um Nossa Não fala Uma coisa tremenda Você sabe que você sofre Nossa Eu sofro muito com isso Gente Eu não sei Para que ter inveja Eu só ia trabalhar É porque você é uma lona Gatona bonitona Gostosona Nós somos de todo mundo Então E é o que eu estou dizendo A gente tem que ser casado Com as pessoas Que querem ser casado Com a gente E agora Depois que a Meteoro Teve aqui semana passada Paulinho da Meteoro Não A Meteoro É uma humorística Ela parece uma neia maluca Toda cheia de frio Não, não E aí ela entrou aqui no estúdio Vem fazer doação E ela ficava Gente Vamos dar Dar faz bem Ó Vamos dar Vamos trabalhar Não vamos ter inveja de ninguém Vamos trabalhar Vamos chegar lado a lado Não Por que? Pra que ter ciúme De inveja Essas coisas ruins Vamos orar Vamos fazer o nosso dia a dia Cada vez melhor Vamos se apegar com Deus Olha lá O Cristo Malaguê Está trabalhando Cristo Malaguê Grande Cristo É, eu quero o Cristo aqui também Deixa eu ver o negócio de você Cristo Você está me devendo uma data Do Max Melo aí Meu Cristo Está devendo Eu fui já umas quatro vezes Ele e o grande sócio dele Pessoas maravilhosas Todas as vezes Que eu fui aí no Malagueta Sempre me trataram super bem Obrigado São muito humildes Merecem o sucesso Da casa de vocês Sabe que eu sou fã De vocês dois Da casa de vocês Sempre com idade de segunda-feira Eu estou lá Meu Maggie Olha Da próxima vez que o Max foi Ele também vai me levar Porque agora Se ele não me convidar Para as coisas Eu vou contar para vocês Aí vocês Vem comigo e com ele Estamos compromissados Obrigada pelo programa Olha lá Que bonitinha Grande Cris Um beijão Meu Cris no coração Olha lá Hoje o Nelsinho também Não para de entrar Gente Olha lá Bete Silva Estou falando Estou aqui ligadinha No programa Parabéns Bete Eu sou a linda Eu quero você aqui também Viu Gente Vem comer arroz doce Canjica Está uma delícia Aqui no Tamax Vinho quente Gente Agora está bom Fala Nelsinho Estamos por Nazaré Paulista Ah estamos Nazaré Paulista Nazaré Paulista Eu fui pescar muito Terra Valente Murilo Grande abraço Viu Murilo é o prefeito De Nazaré É o prefeito de Nazaré Terra Valente Terra Valente Ajude o Max Melo Leva o show Gente Eu vou dizer um negócio Para vocês A gente tem uma puta De uma estrutura Que não pede Para banda nenhuma É verdade A Bebe Oliver Faz parte Da nossa família Max Melo Lá no Canecão E ela sabe Hoje nós temos Um painel de LED De última Esse top de linha Nós carregamos 16 metros Desse painel A gente anda Com 16 bim 4 bailarinas maravilhosas A mesma configuração De músicos Do Aviões Do Wesley Safadão A gente carrega No nosso show Viu Pois é Está vendo Nossos amigos É o Murilo De Nazaré Paulista É o Murilo Terra Valente É o perfeito eleito É menino Ele também estava Vindo fazer uma visitinha Para mim Aqui Ele comprou Porque o sol Brilha demais Ah o meu sol A minha estrela Meu sol Meu tudo Amo vocês Manda um beijo Para Luiz Eu quero vocês aqui Ficar aí ligada Na programação Do meu nível Está vendo Max É assim ó Graças a Deus Eu não tenho O que reclamar E como eu falei Desde o início Esse povo todo A gente ama também E eu também Sou muito grato Eu que fiquei até Nervoso né Porque eu vou dizer Um negócio para você Quando a gente Tem milhares De pessoas Assistindo A nossa responsabilidade É muito grande né Porque as vezes As pessoas criam Uma certa expectativa Em cima da gente Sim Mas eu vou dizer gente Pense no cara Tabaréu milho Eu sou Sabe aquele cara Da roça É Me diz Porque as vezes Meus palavreados Tá bom Eu sou bem maturo O cabre é da roça Mas não sei Eu sou Janete Rodrigues Minha amiga que linda É como se diz A minha enxada É essa aqui né Então não tive chance De estudar muito não É viu Ó A minha amiga Já está explicando Que o sol brilha Esquenta demais Porque eu não sinto frio Ah Você sabe que eu não sinto Menina já estou aqui Num calor Ainda com esse homem do lado Ô meu Deus Eita que o negócio Tá pegando fogo Muito bom Vai lá Canta aí Vai E vai no pelo E vai no pelo Eita vai no pelo não Não pode E vai no sosto E vai mexendo Vai vir a rússia Amigo Amarildo Ah é É Depois eu vou mostrar pra você Vamos gravar um clipe top dela também É E você tá convidada Pra ir no nosso clipe Epa Tá certo Vocês estão vendo né Ele tá me Ah minha madrinha Silê também entrou agora Gente ele tá Ele tá indo um monte de lugar Ele não tá me levando Agora ele vai ter que me levar Ela tá lascada Agora ele tá lascada Também que ela tá falando isso aqui no ar Porque ó Deixa aí filmar Eu vou me cobrar depois de você Não pode avisar Eu só marca uma antecedência Que eu tô junto Eu nem gosto de uma bagunça Nem nada né Então agora eu vou fazer uma pergunta também Que já me fizeram durante a semana Porque sabia que você estava E está aqui hoje E não sabia se ia ter acesso É Como a gente faz pra ficar com o cabelo Tão bonito assim Ô meu Deus do céu Eu gosto desses cabelos Porque meu Deus é bom assim Que rei Mas esse homem Conta Ô Vé Eu vou dizer um negócio pra vocês Ó gente ele tá com luzes É Não sei se tá dando pra vocês ver aí Tá show Tá chique Eu vou dizer um negócio Fala Olha O homem não tem tanta vaidade com cabelo né Não tem tanta vaidade Mas eu gosto do cabelo grande Eu cortei uma vez e me arrependi Sério Me arrependi cara Mas assim Eu era bem maior meu cabelo Era bem grandão Na época eu cantava no Forró Acariciar Inclusive eu gravei uma música Que todo mundo conheceu Eu fui o primeiro a gravar ela Ah é Canta ela então Vou no celular Falando de um bar Baby todas pra poder ligar Essa música na realidade Não é composição minha né Mas eu gravei ela Ela foi um dos primeiros artistas A gravar essa música Que estourou no Brasil inteiro Na época numa banda Forró Acariciar Gravei Porta de Bar Amigo encontre esse carro Na porta do bar Quem gravou depois foi Bruno Marrone Gravei o almoço de Dorival Dantas Quem gravou foi Jorge Matheus Quando a gente fica junto Tem briga E você dançou muito É claro E quem vai falar de cabelo Com cabelo lindo Esse cabelo lindo Acho que ela falou de cabelo Só pra me deixar encabulado Com uns cabelos lindos desse Eu tinha que ter passado Com um cabeleireiro aí Ai gente Olha eu vou dar nele Porque meu cabelo é horrível Eu tô aqui do lado Meu cabelo é horrível Toque linha A Joselande A minha jo cabeleireira Que consegue dar um Melhoradinha nele assim Não Tá de parabéns A sua cabeleireira É boa né Tá de parabéns Vou falar pra outra parte Do seu nome Apesar que o seu tá lindo Gente é show Então quem queria saber Vem cá Não dá trabalho né Porque o cabelo de homem Cresce mais rápido que mulher Eu queria tanto entender Por que isso Então Mas então você não tem Nenhum tratamento especial Eu não tenho vaidade Com cabelo assim não Sabão de coco Ah é Beijo Nisse Não De repente é sabão de coco Porque a gente Eu lembro que a minha mãe Fazia a gente lavar A cabeça com sabão de coco A gente era novinha O cabelo brilhava Aí a gente resolveu Passar condicionador Um monte de coisa Fica todo ceboço Fazer o que? É verdade né Olha eu quero aproveitar Que esse é o programa Que é uma audiência tremenda Patrocinadores aí também De cabelo É de roupas Se quiser patrocinar A gente vai fazer uma turnê Agora em São Paulo Nas melhores casas de São Paulo Nós temos mais de 10 shows Fechados dentro da cidade de São Paulo Nas principais casas Então e a gente viaja também O Brasil inteiro Entendi Então quem quiser se interessar De querer nos patrocinar com roupa Pode vir Fique à vontade É só entrar em contato Vem com nós né Vem Aqui ó Fabiane Ribeiro É a nossa meteoro Liga Fabiane E você está devendo Minha saia meteoro Ó Você fez E faça ela bem curtinha Para a Meg Trouxe um monte de CD Sai distribuindo em São Paulo Tá a gente vai fazer isso Lília Gonçalves Opa A Lília Nossa rainha da noite Lá do Biróxica Da casa do Nelson É o pai do Nelson né Ah vai vir É minha amiga Ô Nelsinho É Você sabia que ela Eu fui jurada De um dos programas Que ela tem lá No bar do Nelson Ela me convidou Ela é muito da hora É muito Eu acho que eu sou muito parecida com ela Ela vai vir no dia No programa do Nelson Ah legal Me avisa Eu quero vir aqui Surpresa com a Thayla E dar um cheiro Que ela é gente boa demais Terra Valente Tem que ter uma Terra Valente A gente vai levar ele para o Terra? É Ele falou já aqui Vamos lá Terra Valente Alô meus amigos do Terra Valente Ô Max Oi Canta uma música aí Bem agitada Para o nosso povo lá Ó eu vou cantar uma moça minha Pode ser Pode Apesar que todas Que eu estou cantando aqui São minhas Daqui a pouco Eu quero que você faça uma atualidade Para o povo ver Que você está cantando de tudo Essa daqui Vamos sertanejinha Para o que é gravado Já dominei esse meu coração Vou para a balada Contigo e botão Já foi o tempo De quando eu te via Voltado Com paz Com meu coração Hoje me pego Te vendo Sofrendo Chorando E florando Pelo meu perdão Cai importado Corpo e ensarado Tô até de bocado O uísque na mão Olho pro lado Mais verde Que cena Mas valeu a pena A separação Não quero mais Tata-tata Não quero confusão Siga a sua vida Bem longe daqui Eu já me decidi Não te quero mais não Já dominei esse meu coração Vou para a balada Contigo e botão Já dominei esse meu coração Vou para a balada Contigo e botão Aqui com a Maggie Oliver Vamos um montinho de mocão Olha a Maggie Oliver É ao vivo gente Essa é nossa também Viu Maggie Gostosinha para dançar Né menino Que delícia Já fiquei imaginando Essa mulher dança demais Eu fiquei olhando Num show que eu estava cantando A Maggie dança Maggie você além de tudo É bailarina Eu já fui bailarina Olha vou dizer para você Já foi A Nádia também dança bem A Nádia também dança bem A Nádia é leite Não dela é Nádia é leite Para quem não sabe A Nádia era cantora também É Você já viu ela cantando Não Eu acho que na reinauguração No caneca A Nádia tem que cantar uma música Eu também acho Vamos fazer isso Demorou Eu sei que você consegue Eu acho que ela vai matar nós dois A Nádia é cantar Então eu não sabia Que a Nádia era cantora E realmente eu fui bailarina Muitos anos Hoje em dia Hoje em dia eu tenho uma preguiça De dançar É mesmo Porque não tem aquele ditado Tudo que você faz demais enjoa Só tem uma coisa que eu faço demais E que não enjoa Mas não precisa falar o que é Então graças a Deus Eu não enjoei Que delícia Mas é sério Marcos Eu sou uma preguiçada Para dançar hoje em dia É mesmo Mas quando eu vou lá no caneco Você dança bem Quando eu vou lá no caneco Você tem que se esconder Para não dançar Porque o povo vive te chamando Para dançar Vive então Mas aí quando eu chego No caneco Começa a tocar alvaneira Aí dá uma vontade É Aí eu começo a rodar piada Aquela pista lá Faz mais Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo e dou trabalho Aí eu bebo Aí eu bebo Eu bebo e dou trabalho Bebo e dou trabalho Bebo e dou trabalho A Meteoro está perguntando Qual produto o Max Mello Usa no cabelo Tinha de ser você né Meteoro Beijo pra tu Só água mesmo Água aí De vez em quando Uma progressiva Ajuda pra caramba Aí tá vendo o segredo Tô precisando Tô precisando Já tenho seis meses Eu tô chegando Tá engiado aqui Joselândia Vamos fazer uma progressiva Alô patrocinadores Vamos Joselândia Max Mello tá precisando O único homem que vai frequentar o Salão da Jô Cabelereira lá no novo Salão da Jô Max Mello Ana Caroline Beijo Ai tô uma gatona Você que é uma gatona Sua linda Beijão A Helena tá dizendo Que uma música que você cantou aí Max Ela conheceu essa música no Belém do Pará Só que você cantou vários trechos Não dá pra saber qual é Porque graças a Deus Um monte de gente Belém do Pará também Um beijão Fala pra ele mandar um beijo Para mim Que sou fã dele Zildinha Costa Alô Zildinha Costa Meu amor Obrigado tá Um beijo no coração Eu quero te dar um abraço E um cheiro Quando puder Ela vai estar com a gente Na sexta-feira Vai mesmo Hoje Vai estar hoje também Só que hoje o Max Vai ficar lá quietinho Vai se preparando Hoje eu fico só com camarote Como diz né É Pra sexta-feira ele ia arrasar Gente Não percam a reinauguração do Caneco Na próxima sexta Porque quem não for Vai ficar muito chateado Quando vê as fotos Quando vê a casa A nova iluminação Tudo novo lá Vocês vão falar Gente E duas bandas né É E duas bandas Tem a banda da casa As vezes as pessoas confundem A banda do Max Mello Não é a banda do Canecão A banda do Canecão é uma A banda do Max Mello é outra Vai ter até bailarina Os homens aí de presente Vai ter quatro bailarinas Top de linha Olha lá Eu votava também Trio de metade Você vai ter que subir lá Pra dançar É ruim hein Para Pronto Você já virou aí né gente A Maggie vai dançar Pode cobrar Não vai não Vai dançar junto com a bailarina Eu vou falar só Tomando uma quentinha Batendo papinho Deu atenção pro público É amigo locutor A música ela falou Amigo locutor Isso mesmo Em 2010 ela tava no Pará Conheceu essa música E adorou E você gravei Como é o nome dela Ela é Helena Monteiro Helena Monteiro Eu gravei essa música Na época Na banda chamada Forró Cariciar A gente fez muitos shows Aí pra cima também É uma banda Foi muito bem conceituada Inclusive tem um artista Hoje A nível nacional Hoje Dizem que é o top dos top Que eu dei muita oportunidade Pra ele Não vou citar o nome dele aqui Mas por várias vezes Dei oportunidade Lá no Ceará Que eu morei no Ceará De ele poder Às vezes apresentar uma música Aí quando chegou um certo tempo desse A gente veio fazer um show junto Ele se mostrou Uma outra pessoa Mas que Deus continue Abençoando a ele E não desampare a gente Amém Mas é assim mesmo Infelizmente E a vida segue O que interessa É que a gente continue Ação mesmo Autênticos Verdadeiros E ó Tamo junto E um dia E um dia quem sabe A gente possa Fazer com que ele enxergue A gente novamente Aqui ó Meg Meg desafio Você sabe quem sou eu? Victor Duarte Filho da minha amiga Iracema E do meu amigo Fábio Um grande beijo Para o seu pai Para a sua mãe E para você Que eu preciso inclusive Falar com ela Que vai ter uma festa nossa Aí menino Da nossa época da escola Eu queria muito que ela viesse Victor Obrigada pela sua audiência Viu seu lindo Dá um beijo no papai e mamãe Viu Desafiando né Que olha Viva Gente que delícia Ô Max Canta aí para a nossa galera Uma música da atualidade E aí a gente vai conversar Mais um pouquinho E aí você já vai preparando Uma que mais te pede no show Que já não pode mais ser boate azul E depois tem a minha Ah você gosta também daqueles modão Não gosta? Oxe eu gosto Nosso povo também gosta Eu adoro Eu vou hoje nas casas Assim sertanejas Nas casas que tocam Essas músicas Assim até as universitárias Mas eu sinto tanta falta ainda Daquelas Taboate azul Da dama de vermelho Garçom é aquela frase do Garçom Que todo mundo fala Nossa O Garçom ficou tão famoso Tanta essa música Que a gente muito bom fala O Vadir está pedindo Para você mandar um beijo Para ele É o do rancho sertanejo Quem? O Vadir Ai não Eu sei o nome dele Oi Giba Você vai vir aqui Buscar sua roda Giba Oi Agnaldo Viana Beijo amor É o Vlad É o Vlad Ai Daqui a pouco eu vou lembrar o nome Lá do rancho sertanejo Eu sei quem é Beijo para ele Daqui a pouco eu lembro o nome É muitas emoções Giba vem buscar a roda O Marido O Jornal Metrópole Ah o Marido O Jornal Metrópole De vez em quando Está aqui nos bastidores com a gente Vai lá Max Manda aí Olha tem uma música Que geralmente nos shows Hoje não pode faltar É uma música Assim do nosso querido Wesley É Tive a honra De trabalhar com alguns músicos dele lá E pinta uma musiquinha boa Que eu gosto A gente quer cantar essa aqui Para o nosso amigo Doutor Jorge Doutor Jorge Um abração Grande amigo Grande parceiro Alguém não Tá te guardando um beijo Beijão Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não ter juízo Fez o que fez E vem me pedir Pra voltar Você não merece o porcento Com o amor que eu te dei No jogo Você de bombeira Você de bombeira sem ninguém na geladeira Agora sair de camarote Eu beber no gelo Toma no sinote Se não dá balada Toma no miró Você de bombeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Quem sabe faz ao vivo Torival Obrigado Obrigado Deus te abençoe Coração Tá meu irmão Espero conhecê-lo também pessoalmente O Dori Vamos lá Na sexta-feira Lembra que eu conversei com você ontem Dori Você falou que ia dar um jeitinho Você falou que não vai faltar nenhuma festa do meu neighbor E ia estar comigo lá com o Maximelo sexta-feira Promessa é dia Olha a Elisete Miranda Beijo Gente, quem eu não consegui mandar beijo Sabe que meu beijo é pra todos vocês Me perdoa Vocês sabem que o negócio aqui é mofimentado E agora eu vou falar de novo Dos meus patrocinadores Se eu sou uma dali Olha Sabia não É, tem que falar Tem que falar Patrocinador oficial do programa da Meg Oliver É o caneco da Avenida Otávio Braga de Mesquita 60 Que agora também, gente Tá com o WhatsApp Que eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho E o meu WhatsApp também Pra qualquer informação É só entrar em contato com a Meg Oliver Pra saber a programação Pra saber tudo que tá acontecendo de novidade lá na casa É só me chamar no meu WhatsApp Ou no meu message do Face, né? Lembrando também que toda quinta-feira Tem promoção lá de balde de cerveja Sexta-feira agora com o Open Bar Sexta Open Bar especial com o Maximelo Na reinauguração da casa Reinauguração do caneco Aniversário do caneco e reinauguração É, aniversário e reinauguração Vai ser muito lindo, gente E vocês vão ficar muito tristes Se vocês não comparecerem E lembrando, ó Que eu vou pegar esse material Que o Max me deu aqui, ó E as pessoas que Entraram e falaram Obrigado, Elisete Entraram e falaram comigo É só chegar e vai receber na hora E ele vai autografar, hein? Então não vamos perder essa chance De estar com esse gatão do lado Um ótimo profissional Que arrasa, que a mulherada Tá me deixando louca E que agora eu vou ser obrigada De vez em quando Pedir pra você vir, né? Eu venho sempre Porque eu tenho que agradar É só falar E eu moro aqui do lado, né? Então, que vergonha Eu até de pé Dá pra vir a pé, tá vendo, gente? O homem aqui do lado E ele fica assim Vou bater nele Deixa eu ver quem é esse menino Jair Jair Brasil Oi, gatinho Boa noite Gente, se a sua mulher estiver assistindo Me perdoa Mas é que eu sou autêntica Aí, Peninha, voltou? Hum, tá me devendo a visita também, hein? Então E também agora A gente tem o novo rei da brecha, né? Que eu falo assim Vai lá pro rei da brecha Faz um esquenta E depois é pro caneco Com certeza Porque a gente tem que viver A gente não sabe se amanhã Vai estar aqui pra contar história Claro, vamos viver Bebendo com moderação Sendo pessoas honestas Sinceras Trabalhadoras Que assim a gente consegue Tanta coisa, gente É verdade E dá pra se divertir Gastando um pouco em Guarulhos Eu já provei pra vocês Isso que tá aqui, ó Ô, Meg E lembrando outra coisa, né? Que na sexta-feira É open bar, né? Então é open bar É open bar Bebê com moderação Isso E Das 10 às 2 Dá pra encher a cara Até umas 2 O convite antecipado Tá super baratinho Mulher é 20 reais E homem é 30 Bebe 5 tipos de bebida Até whisky Então whisky Energético Tudo bebida original É Coisa top Então vale a pena Dá pra você sair de casa É um ambiente familiar Eu falo isso sempre, né, Márcio? Estacionamento Estacionamento Barato também Seguro Então vale a pena você se divertir na sua cidade Você não precisa sair daqui pra se divertir, não? Concordo Realmente É verdade Vamos valorizar a nossa cidade Vai E o nosso caneco Que tem tantos anos, né? Nosso caneco Olha É O Amarildo, não O menino veio aqui O Paulinho O gerente, né? Aham E ele falou Se eu não me engano É 25 anos que tem um caneco Pra mais É 26 anos agora Na sexta-feira É Então E quem realmente conhece Guarulhos E conhece a Maggie Oliver Sabe que um dia eu casei no caneco Tá vendo? Foi o primeiro casamento no caneco É Primeiro e único É verdade O caneco já casou tanta gente, né? Não, mas de vestida de noiva que nem eu Não, eu tô falando assim Você foi a dama do caneco Eu abri Ainda continua Você abriu o leque Mas eu vou dizer um negócio pra você No canecão Olha lá Os homens solteiros E mulheres solteiros Fala isso, é verdade Quem quiser namorar mesmo E outra Um ambiente familiar Onde só dá pessoas de bem É o canecão Não é à toa Que abriu casa Fechou casa E o nosso canecão Tá lá É uma casa de tradição Não é nenhuma casinha doidinha Que veio por temporada, não O canecão é uma casa Que se merece respeito De todo mundo Sim Indiferente do gosto musical, né? Ou de outras baladas Então vá pra um ambiente Que você realmente Vai namorar É o que você falou É uma casa tradicional E outra coisa, gente Todo mundo É sério Ele fez um comentário agora Que eu já deveria até ter feito Porque realmente As coisas tem que ser na hora Assim que tem que acontecer Combinado no peito da velha O caneco Independente de eu ter me casado E vestido de noiva Que foi o único casamento mesmo De velha e de linalda Foi o meu Ele fez muitos casais ali Sabe? Vários E eu mesmo Intermediei vários Porque eu tenho esse negócio De apresentar todo mundo Pra todo mundo Aí daqui a pouco eu vejo Já tá todo mundo lá Mólo Muitos casais Eu já não vi Você falou ali Muito legal, Marcos Você lembrou uma coisa boa Eu mesmo já Já deu umas namoradas boas ali É, né? Já, já Agora o bichinho tá quietinho Tá arrumado Eu já dei umas namoradinhas boas Eu já consegui arrumar Umas duas, três namoradas Assim Ai gente, como ele é modesto Eu vou bater nele Eu tô falando É sério, Meg Eu vou dizer É um lugar pra você ir Onde você pode ir com a sua mulher Ou se você é solteiro Que você realmente vai se divertir Ótima segurança Viu, gente? É verdade Uma segurança espetacular É uma das coisas que mantém o Canecão Até hoje também, né? É o modo como ele trata As pessoas que lá frequentam Então você tem um bom atendimento Você tem uma boa segurança Boa localização Estacionamento top Sem contar que a cervejinha é gelada Até agora É sim Bom Mas só que vocês não façam Que nem minha amiga Helena Monteiro Que ela tá aqui Open bar Tem direito a passeio no SAMU É porque ela, minha amiga Ela gosta de beber legalzinho, né Helena? Mas nem todo mundo não Vou pedir pra deixar de vez em quando Uma, como é que fala? Ambulância lá na porta Só você mesmo, minha Helena Mas se não tiver ambulância Eu levo pro hospital Tá bom? Pronto Se não tiver ambulância Que não haja de ter essa precisão Essa necessidade Tomara que não Mas se você precisar O Max Melo vai se vestir de bombeiro É melhor você parar de descer Que velha pra doido Porque vai começar um monte de mulher Querendo fazer isso E você vai ter que comprar Que delícia Bernadine Bernadine Caneco foi onde eu conheci O pai do meu filho Olha lá Tá vendo, né? Viu? Olha lá Você que está em casa Me diga quem frequenta o Caneco Há mais de pelo menos duas semanas Nunca deu um beijinho no Caneco Eu dou minha cara tata Pra bater Mas nem que foi com a esposa Que me errou lá E derro Eu não posso falar muito Com seus peitos Eu tô ferrando A gente namorou muito no Caneco Fica quieta É melhor deixar pra lá O entrevistado aqui é você Tá vendo só? Ela tá fugindo Viu, gente Vamos voltar então Eu vou perguntar pra você Você tá solteira, velho? Eu tô enrolada também Tá enroladinha, velho? É, velho Mas é bom É solteira assim Sozinha nunca Sexta-feira ele vai estar lá Não, claro que não É ruim, hein? Ele é o social É melhor de estar em casa Mas Gente, então Vamos me emendar aí Porque vocês não deixam, né? Saindo do happy hour lá Do Rei da Breja Corre para o Caneco O Rei da Breja fica Cadê o endereço? Que naquela hora eu não dei Opa Meu Deus Avenida Antônio de Magalhães Fiusa Número 76 Em frente Ao comercial Esperança Ali do Cocaia Novo Rei da Breja Nova administração Com a Gabi Arrasando lá No WhatsApp 95433279 Jô Cabelereira Vamos fazer Uma progressiva No Max Mello Por favor, Jô E agora vamos violão Para nós fazer a progressiva Tocando umas modas de viola Lá dentro E brincando É, viu? Não, eu estou planejando aí Porque agora no mês de julho É aniversário do Salão da Jô E ela já me patrocina Há quase oito anos É mesmo? E a gente vai fazer Um churrasquinho lá E você vai nesse dia Fazer sua progressiva Já está fechado Vamos Você não vai marcar Que eu vou te passar a data Demorou O que você quer? O que é isso? Cinco minutos? Aham Cinco minutos Para acabar o programa, gente Max Vai falando que você tem Que depois você vai fechar Com a música Que você vai lembrar Da Maggie Nunca vai esquecer Ô Maggie Me dê um seu neném Esse aqui para mim Por favor Senão eu vou apanhar Passe todos os seus Eu vou passar agora Como nós temos pouco tempo Eu vou mostrar mais uma vez Isso aqui Esse aqui é do dia? Esse aqui é A programação do Caneco De quinta, sexta, sábado Só que está mudando sempre Já mudou o valor Mas é o básico Aí tem vários contos Está sendo bem distribuído Isso aqui em Guarujo Já estão andando Fazer uns cem mil Flyzinho desse aqui Gente, vamos lá Eu queria aqui, Maggie E já deixar o contato Para shows Eu posso E fala a frase Que você tem No seu CD E na sua camiseta Que eu simplesmente adorei Essa frase Eu carrego ela comigo Tudo posso Naquele que me fortalece Olha que lindo Nosso papazinho querido Nosso pai amado E eterno Em nome do nosso mestre Jesus E olha gente Quem quiser contratar O show do Max Mello Além de poder falar também Com a Maggie Que está com a gente lá Você liga para 011-98-8507-8764 Ou diretamente com o Amarildo O nosso querido papai Amarildo Esse aqui é 66 Lá do Mato Grosso Rapaz, eu fui para lá Eu voltei lá De lá uns 10 quilos a mais Vou matar esse homem Misericórdia O homem mata a boi Todo dia para comer Não aguento não Que delícia Agora a delícia vai ser O negócio do rabo Nós vamos comer Vai ter a rabada da Maggie Viu gente Vai ter a famosa Rabada da Maggie Você vai fazer lá no Canecão Vou Demorou Então vamos lá Contato para o show Max Mello Para todo o Brasil 066 Que é o prefixo 99967851 Mais uma vez 066 99 Primeiro 9966 7851 Tá certo? Falar com o Amarildo O boi O boi É Ou pode ligar Você tem o número do Canecão? 2440-1130 Pode ligar E também no Whatsapp 94258-4385 É só falar com a Maggie Oliver Ele vai cantar a música Que vai lembrar de mim Toda vez que ele cantar no show E já vai se despedir de vocês Ah, tá vendo? Quando é bom Acaba tão rápido Oh gente Um beijo no coração Que Deus abençoe a todos vocês Maggie Obrigado pela oportunidade Imagina Você é toda a diversão do programa Ah lá Estão pedindo cartazes Olha lá Estão pedindo cartazes Eu vou mandar mais 20 cartazes pra Maggie E mais 10 camisetas pra você soltear depois Isso Mais 10 camisetas E mais 30 CDs É Vai lá Tá certo? Obrigadão Max Pela sua presença Ah, vai deixar aí fora Isso Vai tirar foto Obrigado meus amores Pela audiência Solange Te amo Tudo posso naquele que me fortalece Maggie O programa está ótimo Amo vocês Max Mello Ao vivo no programa da Maggie Se despedindo pra vocês Se está feliz Está lá esperando vocês Eita Maggie Essa aqui é pra você Tá Tá bom Ai, já me arrepiou Quero mandar também um abração Pro meu amigo grande Marrone Da dupla Bruno e Marrone Que ele falou Pode gravar essa música É sucesso Tive a oportunidade de jantar com o Marrone Pessoa maravilhosa Essa daqui Nos meus sonhos desenhei você Ó, que show E esperei te conhecer Pra me entregar Foi a chama ardente da paixão E invadiu meu coração No toque de olhar Você chegou Em noite de luar Reférito Eu quero é te amar Eu só quero te amar Te amar, te amar, te amar, te amar Obrigado meus patrocinadores Obrigado a você pela audiência Por Deus Eu só quero te amar Te desejo mais que um amplo ar Eu só quero te amar Te amar, te amar, te amar Já tentei e tento Eu só quero te amar E aí Eu só quero te amar Eu só quero te amar E aí E aí Eu só quero te amar E aí E aí E aí E aí